Olá amores, eu sou Clotinê Antunes e hoje eu vou gravar um vídeo aqui que eu não gravei ainda, mas muita gente faz aí pela internet. Vou gravar o vídeo reagindo a esse vídeo do Repórter Bem Mendes. Na ronda do consumidor de hoje temos o caso de uma consumidora da cidade de Betim em Gerais que comprou um vestido em uma loja da cidade, porém após a compra percebeu que o vestido possui um barbado da gola fora do centro, o que foi atestado como defeito por uma costureira. Esse vídeo dele foi postado dia 14 de abril de 2022, de mais de um ano. Então eu já assisti esse vídeo, eu já comentei nesse vídeo, aqui no meu comentário, pra mim esse é um defeito e não um modelo. Sem sentido essa assimetria no barbado. Foi um erro da modelagem ou da peça piloto, já que foi falado que todas as peças estavam assim, eu também sentiria incomodada em usar uma peça assim. Sou modelista e costureira, dona do maior site de molde BR. Aí eu fazendo minha propaganda, aí o pessoal comentou aqui, tudo mais, tudo mais. Então eu vou dar play do vídeo, pra gente ver o vídeo. Eu já vi o vídeo, como eu falei, vocês já comentei, mas eu quero que vocês apresentarem o canal pra vocês, o canal deles pra vocês. Eu vou colocar o link, vou marcar ele ou qualquer coisa aqui pra vocês acharem o canal dele, tá bom? O canal que eu acompanho, que ele trabalha, ele faz reportagem sobre o direito do consumidor e faz com que tenha uma equipe, né, de advogados também. Quando a empresa que eles vão, a pessoa que eles vão, não resolve o problema, não aceita um acordo e aí vai realmente pra justiça. Eu acelerei aqui um pouco em 1.22 pra ver se anda mais rápido o vídeo, mas acho que vai acabar demorando mais jeito. Então, vamos lá. Vê como estava tudo certinho na semana final de março, né? O que aconteceu? É, eu fui olhar no espelho, né, que a gente é muito detalhista, né? A cabeça estava tudo certinho, o caimento, e na região, nessa região de cima do peito, né, eu vi uma grande falha. No botão central, um dos babadinhos, o babadinho estava bem perto, o outro estava bem perto. Olha, gente, não tem como isso aqui não ser considerado um problema. Olha a distância que tá isso. Dá pra você ver do lado do botão, ó, tá perto da casinha e o outro tá lá longe. Então, vamos lá. Bem gostando do vídeo que ele era um grande defeito, e eu não gostei e resolvi ir na loja pra ver se elas poderiam acertar ou devolver outro, trocar, só isso que eu queria. Perfeito. E aí você pode estar pensando aí, uai, mas então peça de vestuário também tem garantia? Tem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todo produto ou serviço tem garantia, e um vestido é um produto durável. Então, a garantia será de 90% do artigo 26% do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando elas vieram à loja sem oito da saia, elas estavam ali dentro do prazo de garantia previsto pela lei, né? Foram ali no dia 23, 24? 23 e 24. 23 e 24 de março. Tamanha foi a surpresa que ao identificarem o problema, chegaram aqui pra exercer a garantia. Foi concedida a garantia? Não. O que que eles falaram pra vocês? É, eu e minha irmã entramos, né? Eu fui acompanhada por ela, e fizemos o vestido, mas uma das moças disse que não, que não era o defeito, e que não ia trocar. Aí, obviamente, a gente questiona, mas como assim, não ia trocar? Ou então, dizer, tá, então ela foi taxativa, não, não, porque era o nome da loja, ela não podia fazer isso e tal. E saí, aí, minha irmã levantou, e eu estava sentada no sapazinho, aí ela caminhou até a saída e falou, tudo bem, vocês não vão trocar, perdeu no pente. E eu levantei nesse tom, assim como ela, e eu falei, mais uma, perdeu mais uma pelos clientes, somente isso. Aí, só que a gente batalhinha da moça da loja, e quando a gente saiu, a gente saiu, tudo bem, quando foi a noite, eu recebi um telefonema da dona da loja, e já exaltada, ela falou, minha irmã foi, sim, boa noite, boa noite, boa noite, minha irmã, e ela falou assim, olha, vocês e sua irmã vieram até a minha loja, ameaçaram minhas funcionais, eu deu tudo gravado na câmera, aliás, antes dela falar que estava gravado na câmera, eu falei assim, mara, misericórdia, jamais farei, nós não fizemos isso. Aí ela me poupa, que misericórdia, sabe, e começou a fazer uma prédica com a palavra que eu usei, que é uma palavra que a gente usa quando a gente necessita de misericórdia, aí eu falei, ser uma serva de Deus, eu passei a pressão em se defender, e aí ela continuou, não deixou eu falar, e que se a gente pisasse no passeio dela, ela ia chamar a polícia, ela tinha tudo gravado, eu falei, não é, que ótimo, então, se você tem tudo gravado, nós vamos aí, nós vamos ver isso, então não fomos nós, porque assistiu, ela falou que nós ameaçamos, quem ameaçou? Eu repetia as palavras pra ela, que a minha irmã falou, e eu atraso também, então só perdeu o cliente. Sim, e é um direito, desculpa, é um direito do consumidor expressar-se nesse sentido, se o meu direito não vai ser respeitado, então vocês perderam o cliente, aí isso não configura ameaça nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo. E aí, quando vocês vieram, então, novamente, nessa primeira vez, não deixaram o vestido, né, pra ver se trocariam, e aí, Poliana, quando vocês voltaram, então, no dia seguinte, pra ver o que teria acontecido, só entregaram o vestido, como foi? Não, nós fomos entrar, porque a moça não deixou, né, ela já começou errado aí, ela não deixou, não queria abrir a porta, e já veio entregar a sacola na porta. Só que aí chegou uma doninha pra comprar lá, aí eu aproveitei e entrei junto com ela, na mesma hora que ela entrou, eu entrei junto com ela. Aí, nós falamos de novo, né, que iria trocar, o vestido aí ela falou que não ia trocar, que a gente podia ir embora. Queria ter, já que há o babado, mas não é um qualquer fora de centro, é, bem expressivo, vocês vão ver, pode identificar, né, porque é um vestido que vocês vão conseguir identificar, existe ali um defeito estético também no vestido, né, porque, como a senhora Miriam tava explicando, tem uma, faltou, faltou tecido ali, pelo menos, o que a gente pode identificar, então ficou fora de centro, né, o babado, mas não é um qualquer fora de centro, é, bem expressivo, vocês vão ver na fotografia. Ah, pois não. Depois de não ter conseguido esse direito respeitado, ela levou a uma profissional técnica, costureira, pra analisar, olha, isso aqui é assim mesmo? E a costureira pegou o vestido e falou assim, não, isso aqui tem um problema, né, tem um defeito. E aí, por essa razão... Elas estão saindo. Elas estão saindo? Realmente, o vestido, pela foto, pelo vídeo, tem um defeito, isso é um defeito, isso não é um modelo, não tem como ser um modelo, porque o vestido é, não é um vestido todo destruturado, não é um modelo totalmente diferente, é um modelo básico, simples, um modelo comum, a palavra seria essa, então, esse babado aí, tá fora, tá errado. Então, com certeza foi um, depois na frente vocês vão ver, é, que todos disseram que todos os modelos estavam assim, então, foi um erro, realmente, na modelagem, ou foi um erro na hora de fazer a piloto, e, daqui a piloto você faz uma peça e as costureiras viram, ficaram todos iguais. Então, foi um erro aí, é, não é culpa da logística também, é culpa da produção, então, ela, ela poderia ter trocado por outra peça, ou mandado consertar, se fosse o caso, né, tem muita gente que tem, costuma, uma costureira que elas fazem esses ajustes nas peças quando é necessário. Eu consertei casos de peças, cava, as cava da, da blusa ser muito curta, já teve casos de barras, de roupa cara, a barra torta, acontece, é tão simples, é ela trocar, ou ela mandar fazer esse conserto, não precisava mandar o cliente entrar em contato com a advogada. Tá, a gente vai chegar lá, então, vamos apressar, a ronda do consumidor. Vamos chegar aqui, o pessoal tá saindo? Só um minutinho, peraí, só um minuto. Vocês são da loja aqui? Ah, tá, não saíram, falaram que não vão atender a gente? Por favor, vamos esperar as consumidoras aqui. Tem problema, não, vamos chegar até a, alô aí. Senhorita saia, vamos ver quem pode me atender. Tem alguém lá dentro. Alô, espera, tem alguém lá dentro, vai nos atender? As consumidoras identificaram ali, era a proprietária, sim? Até a hora. É a dona. Eu chamei aqui, alguém lá dentro, pediu pra esperar um pouquinho, tá? Minha mãe disse que ela parou o carro, ela deve ir no carro. Pode ser que volte, né? Ela falou pra mim que não, se tem sinal que não. Mas tudo bem, a gente conversando com quem pode atender aqui. Sim. E pode me atender aqui, por favor. Ah, tá, obrigado. É melhor a gente resolver dentro, porque aqui fora chama muita atenção, tá? Por favor. Essa daí é a herdada. É? Ela é a minha. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada, também. Ah, tá, obrigada. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu irmão. Ah, a senhora já reconhece o trabalho da Ronda? Ah, muito prazer. Por favor, consumidoras. Deixa eu só te explicar uma situação. Como é o meu nome da senhora? É Guésia. Guésia. Aqui está a senhora Miriam. A gente vai entrar. É só porque aqui fora tá chamando muita atenção, é melhor resolver dentro, não? Ah, só é um doceiro, tem que ir na parte da loja. Ah, então eu vou ter contato com ela, eu vou guardar aqui. Só vou esperar aqui, por favor. Tá, só vou entrar na parte da loja, tá? Não, 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 não. Se quiser guardar aqui no cotinho? A gente guarda no canto, vem cá, porque lá fora chama muita atenção. É melhor, não é o nosso. Isso, por favor. Isso, a senhora fala, por favor, tem um problema de prestação de serviços. Posso perguntar? Eu só vou fechar a porta do lado, tá? Tá bom, obrigado. Pode guardar, viu? Tá bom, muito obrigado. Desculpa, oi? Não entendi. Não entendi. Não, não tem problema, gente, fica aqui não. É só porque lá fora tá chamando muita atenção. Não, eu sei, é porque ela é a dona e ela tem dúvida pra estar no nosso. Tá, tá, tudo bem. A gente tá funcionada mesmo? Não, eu entendi, pode ficar tranquila. Aí ela vai ver depois que quem não quis sair fomos nós. Vocês fizeram a parte de vocês, tá? A gente vai ficar esperando no cantinho aqui. Eu entendo perfeitamente isso, tá? Não, a gente vai guardar aqui mesmo. Não, pode ficar tranquila, a responsabilidade não é sua, não. É só, fala assim, o jornalista não quis sair com os consumidores, é tudo certo. Tá? Vocês fizeram a parte de vocês, a gente não tá aqui pra prejudicar vocês, não. Não prejudicar ninguém, na verdade, né? Vamos aguardar aqui dentro, gente, porque eu sou uma pessoa bastante discreta e eu acho que esse tipo de trabalho, levar informação aos consumidores, ele precisa ser feito. Só que se a gente tem um espaço dentro da propriedade da empresa, a recepção, aqui um espaço aberto ao público pra guardar, é melhor do que a gente colocar o equipamento de câmera lá fora, vai chamar muito mais atenção, né? Então eu até acho que a gente tá meio que até fazendo um favor pra gestora da senhora Salles, a gente tá chamando menos atenção. Olha só, o Gabriel vai mostrar ali, é uma avenida principal, tem muito carro que passa. Claro, tá bom, fica à vontade. Aí tem bastante carro que passa, eu acho que a gente fica com equipamento de carregando ela fora, vai chamar muita atenção. Verdade, e a gente não quer isso. É, não é essa a intenção. Não é chato. As consumidoras só querem resolver o seu problema, ter o seu direito respeitado, isso é muito bonito de ser feito. Parece que a proprietária tá vindo, então a gente espera aqui. Sim. Ela tava saindo, deu pra... Ah, pode falar. Pode falar. É, você que eu tô dando uma decisão de foco de acordo. Por exemplo, eu tenho que nem cinco minutos. Entendi. Aí ela tá na decisão de foco. Tem que me operar lá pra vir aqui. Entendi. Você pode voltar mais tarde, eu marcar... Eu posso falar com ela no telefone. Pode, ela tá disponível no telefone. Eu vou falar com ela. E aí, olha só, quando você abre aqui... Ah, sim, tá. Ela levou o defensor. Isso. E aí, como elas procuraram dentro do caso legal, que não tinha vencido os 90 dias, deveria ter sido ofertada pra elas, então. Oferta da elas ou o conserto, ou a troca, ou a devolução do dinheiro. Qualquer dessas alternativas, as consumidoras disseram que atende a elas. Então, isso pode ser informado, inclusive, a proprietária, pelo telefone que as consumidoras só quer isso. Se ela autorizar lá a fazer a devolução, a gente não esperava, né? Não, não. E como ela tá na decisão de foco, ela vai demorar um pouco. Provavelmente, elas devem ter te passado, né? O caso, quando elas... Esse vestido, com os modelos, inclusive, a gente pegou uns que tinham... Se a gente só vai explicar aí um pouco do que aconteceu. Ah, tem a vontade. Esse vestido, com os modelos, inclusive, a gente pegou uns que tinham no estoque. Sim. E deparamos com todos aqui, todos estavam da mesma forma. Ela ligou pra fábrica e eles alegaram que não é defeito. Inclusive, tem o outro que eu mostrei ela, né? Um dia. E o pessoal da fábrica alegou que não é defeito, que é o modelo do vestido. Entendi. Pois não, pode falar. Ela me ligou à noite, né? Muito exaltada. E depois mandou várias fotos. Só acredito que é até dessa região aqui. Sim, sim. E alegou que não era, que era tudo assim da fábrica. E que se eu quisesse resolver, era pra procurar a advogada dela. E ela estava muito exaltada, dizendo que eu e minha irmã ameaçamos vocês, que estava gravado tudo na câmara. Aí eu falei, eu nada, então não fomos nós. Por favor, você mostra pra gente, então, a filmagem. Aí ela ficou muito brava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pra ela. Se ela pode falar com você, que não tem nem cinco minutos que ela saiu daqui. A gente tentou até falar com elas ali. E ela no assunto, é porque ela viajou... É ser uma chave. Sim. Pra trocar justamente esses vestidos, por quê? No caso, o defeito estava com o botão. Entendi. E a gente abriu e acabou quebrando o botão. Aí ela trouxe outros ali. Estava segurado com a mesma coisa. Entendi. Do mesmo modelo desse aí. Então, ela trouxe da fábrica mesmo outros. Sim, tá. Ok, pode atender. Posso falar? Claro, pode comentar. Então, aí eu procurei uma costureira profissional. Eu ia naquela, como é que chama aquela modeladora? Como é que ela chama? Marilena? Eu esqueci o nome dela. Ela dá curso de costura. Eu ia nela, mas eu trabalho, né? Aí, então, eu fui numa outra profissional. E ela viu defeito. De cara, ela viu. Ela estendeu o vestido. Eu falei, olha o que você acha que está errado nesse vestido. Aí ela olhou aqui, olhou tudo. E bateu o olho aqui e falou, o quê? Entendi. Ah, é. A gente vai ver o que ela vai fazer. E viu o defeito, assim, né? Que ela até queria. Falei, barro pra você e tal. Eu falei, não. Não vou levar lá, de repente. Sim, eles trocam. É, porque realmente, aqui, no meu sentir, está faltando um tecido. Tá. Eles receberam. Como a própria atendente lá falou que foi levado o vestido desse aí para trocar, porque o botão estava com problema. Era a mesma coisa que eu teria que fazer com os vestidos. Ela pegar o vestido, mandar devolver para a fábrica os vestidos que estavam com defeito, já que todos estavam com defeito. Isso é defeito, de fato. A não ser que ela comprou com defeito, sabendo que estava com defeito, com preço mais barato, para repassar. Tipo, uma peça de promoção, às vezes a gente compra. Aquela peça de promoção pode ser por um defeito. Aí você não tem o direito de troca, né? Bota aquele defeito. Isso é um defeito. Isso não é um modelo. Não tem como uma peça dessa, é uma peça simples, é comum, ela ter esse defeito. Não é uma modelagem de todas estruturadas, todas engonçadas, para ter uma coisa diferente assim. Não. Então, esse aí, realmente, é um defeito. Não, eu espero um pouquinho, então. É porque, deixa eu falar para vocês assim, ela estava informando que levou esse vestido, inclusive, até uma costureira. A gente não está aqui só emitindo opiniões, etc. A própria costureira disse que era um defeito mesmo, que não faz sentido ter essa desproporcionalidade aqui, etc. E aí, qual seria, então, a postura correta da empresa, através da senhora, na área, em sua gestora? Deve receber esse material, já que está falando que é um modelo, um design, deveria receber esse material e produzir documentalmente algo, falando, não, não é um defeito, enfim. Isso aí teria que... Seria da fábrica, uma decoração da fábrica. É, um laudo, alguma coisa, do estilista que desenhou o modelo, enfim. Para se exibir dessa responsabilidade, né? Porque, aparentemente, aqui, quem vê, as consumidores, inclusive, colocaram... Olha, está fora do centro. A costureira, também, profissional, falou, não está certo, isso aqui é um defeito. Foi o que elas quiseram, né? Se a loja quiser fazer, receber o vestido, fazer aqui o conserto, ou então, só fazer a devolução do valor, elas estão abertas a isso, tá? Esse dia, que foi usado esse vestido aí, foi roxo e esse aí. Foi roxo até dia. Não tem problema lá. Ah, mudava sua cor? Sim, só a cor. Ah, tá. Você foi o único que foi, deu resultado 5. Você falou no dia. Aham. Ela acabou de confirmar que o modelo, que não é um modelo, se tinha outra peça de outra cor, e estava correto, certinho, assimétrico, esse babado. Então, é erro de produção. Porque, normalmente, são produzidos por cores, então, pode ser que outra equipe produziu essa cor do que a roxa, né? Que não é roxa, essa aí, é um coral, rosa. Já provou que é erro mesmo de produção da peça. Ela autorizou vocês a fazer essa troca, se a gente tivesse a nota e a etiqueta? Anotinho e a etiqueta. Elas têm. Aqui, então, é mais fácil ainda. Ah, não, não. É a produção da peça com defeito mesmo. Então, quer dizer, para... Por favor, aguardar. A Poliane também, que a Cifra... Não, mas não precisava. Ela acabou de dizer que não precisa. Ah, não, então tá certo. Tava certo, mas tudo bem. Tá? Tá, ok. A diferença. Tá tudo bem. Tá, eu tava dizendo isso agora. Que a senhora Miriam até tinha dado a diferença de 30 reais. Ela falou, não, tudo bem. Eu tô querendo resolver a diferença de 30 reais para... No final, acabou resolvendo que você poderia ter resolvido mais facilmente. Não precisa de ter todo esse, né? Esse constrangimento cliente. E o vídeo acabou dando as pausas, a gente acabou dando os erros aqui, mas é isso. É realmente o erro, fabricação, que pode acontecer, tanto de modelagem, como na hora da fazer a peça piloto, porque quando é grande produção, tem todo um processo que deve ser respeitado por isso mesmo. E quando é fábrica, normalmente eles fazem o quê? A peça é produzida, pode ser produzida por uma confecção, por outro grupo de confecção, ou grupo de costureira, ou ilha de costura. Então, cada cor pode ser mandado, né? Lote de cor pode ser mandado para pessoas diferentes costurar. E nisso aí pode ter ocorrido algum desencontro, ou a peça piloto foi errada, como é que mostra como é que era, estava errada, ou foi mesmo, não sei, alguma coisa aconteceu e a peça saiu errada mesmo. Acontece, né? Se devolver para a fábrica essas peças que estavam erradas, a fábrica põe em promoção, vai dar qualquer coisa, tem que acontecer aí, e não o cliente ficar aí como, né, sem, passando essa raiva e esse constrangimento. Eu como costureira, eu sou medida, por exemplo, o zíper é danado para quebrar, arrebentar. A gente troca, né, culpa. Às vezes, o cliente pode ter feito força, mas mesmo assim, a gente não tem como saber. Então, a gente troca o zíper quando durante esse período aí, tem um prazo, a gente não importa com isso, não. Então, a culpa não vai ser da costureira e também não vai ser da pessoa que, que, que veste a roupa. o zíper quebra. Se a barra fica torta, o erro foi de costura. Então, a gente tem que consertar. Desencontrou aí o, tá assimétrico, não é pra ser assimétrico, é pra ser igualzinho a peça, é pra ser simétrica, né? Então, tá errado aí, essa parte, não fala? Erro de produção. Tá bom? Beijo. É, veja mais vídeo deles lá e mais aqui no canal, se vocês ainda não conhecem o canal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.